Seis policiais militares lotados aqui no vigésimo batalhão foram promovidos a sargento da Polícia Militar. Entre eles, o Godoy, que é policial aqui, era cabo da Polícia Militar, agora promovido a sargento, você e mais cinco. Godoy, fala pra gente como é que foi tudo isso. Então, teve um concurso interno de mérito intelectual, onde houve aproximadamente 2.400 inscritos. Desses 2.400, haviam 160 vagas, ou seja, poucas vagas, um número muito grande de inscritos e todos os candidatos bem preparados. Já eram policiais militares, já tem conhecimento bastante técnico, conhecimento específico da nossa área de atuação. Então, não foi uma prova fácil e também a concorrência foi bem grande. Então, teve esse seletivo, foi esse concurso interno e foi esses 160 que passaram, que foi do estado de Mato Grosso. Desses aí, seis foram aqui de Juína, do vigésimo batalhão. Entre eles, eu era cabo, agora sou terceiro sargento. Terceiro sargento Joilton, Jansen, Tolim, Renan e terceiro sargento da Luz. Fomos em seis promovidos aí e agora estamos fazendo parte do quadro dos sargentos da Polícia Militar. Até agora estou com o olho vermelho, se reparar aí, não é que eu chorei não, mas na verdade foi um choro involuntário. Tinha uma pastilha de gás lacrimogênio ali, que entre os colegas da Força Tati, tivemos uma cerimônia ali no fundo. Uma coisa particular nossa, já fui da Força Tati há um tempo, ainda assim, quando tem alguma comemoração, alguém vai ser pai, promoção e fatos desse tipo aí, curso e coisas assim, aí o pessoal queima a pastilha ali e tal, faz a oração do Taticano, igual fizemos, foi bem bacana mesmo. E acabamos cheirando essa pastilha de lacrimogênio e não teve quem não chorou, até quem não queria chorar, chorou. Então foi bem bacana ali e mais uma promoção na carreira, não só minha, mas dos outros policiais também, a primeira aí de muitas, né? Teve uns que já eram cabo, igual eu já era cabo, mas teve o Jansen, por exemplo, o Jansen era soldado. Como ele passou nessa prova aí, já deu um pulo muito grande na carreira dele, já foi direto a sargento, pulou a graduação de cabo, coisa que a pessoa demora nove anos para sair de soldado, para chegar a cabo. Depois, mais quatro anos na graduação de cabo, para ser promovido sargento. Ou seja, no mínimo, no mínimo aí, você vai ficar uns 13 anos pelo menos, às vezes vai até mais, porque não tem vaga. Já o exemplo do Jansen mesmo, ele foi promovido a terceiro sargento, ou seja, ganhou nada nada uns 10 anos de serviço, ele entrou na última turma aí, de 2015, salvo engano, e conseguiu essa promoção. Então, é algo muito gratificante, entendeu? Tem um concurso interno, é sinal que além de manter a tropa estudando, de acordo com a legislação aí, igual eu particularmente, estudei, foi seis meses, sem sair de casa, estudando muito mesmo, só ia para vir para o serviço, faculdade, né, e o resto era estudando, quase não tinha vida particular, e querendo ou não, isso é bom para a própria polícia e para a comunidade, vai ter policiais mais capacitados, mais de acordo com a lei, agindo dentro da legalidade, não que os outros não ajam dentro da legalidade, agem também, mas assim, você está mais, assim, propício, assim, a dar uma entrevista, às vezes esclarecer uma dúvida da sociedade, você está mais atualizado. Isso aí também é uma das intenções, né, do concurso de mérito intelectual, que a pessoa está sempre se atualizando. Godoy, parabéns pela promoção, você e os demais policiais, nós particularmente acompanhamos, né, a sua carreira militar, chegando a esse posto aí, que você possa, junto com os demais, né, fazer jus aí à farda, como sempre fez aqui no município. Opa, muito obrigado, Pérez, em nome de todos os promovidos também agradeço você, que estão sempre junto com a gente aí no serviço, no dia a dia, acompanhando as ocorrências, iguais, igual você falou, desde o início mesmo aí, desde quando começamos as primeiras ocorrências, né, você também estava ali, o pessoal da imprensa, e que possamos somar ainda mais com a sociedade, estar prestando esse belo serviço a toda a população. E aqui ao meu lado está o Janssen, que era soldado da Polícia Militar, e agora foi promovido a terceiro sargento junto com os demais policiais. Queria que você falasse da alegria, o prazer seu de poder ser promovido aí nessa carreira militar, Janssen. Boa tarde, Pérez, boa tarde a toda a imprensa. É, igual você falou, pra nós é motivo de orgulho. Falou anteriormente aí o sargento Godoy, agora eu sou sargento Janssen também, da Polícia Militar. Pra nós é motivo de orgulho, né, porque é uma ascensão na carreira, a gente ganha alguns anos dentro da graduação, né, a gente vai galgando as graduações. A gente ganhou, conforme eu falei anteriormente, 10 anos, e pra gente é motivo de orgulho. Agradecer, a gente tem que agradecer a Deus, né, a família, aos amigos, aos comandantes da instituição, que vem acreditando também no trabalho da gente. E é isso, a gente quer proporcionar na graduação de sargento aí, ou melhor, um bom trabalho, né, um excelente trabalho pra população, né, que acreditou e acredita, né, no serviço da Polícia Militar, instituição aí que vem somando aí na segurança pública há muitos anos. E pra gente é muito satisfatório hoje receber, foi ontem, na verdade, saiu, né, a promoção, né, oficial mesmo. E com data retroativa aí do dia 5, é muito satisfatório, e é isso que eu posso falar pra vocês, que nós estamos todos felizes aqui, todos que passaram aqui do 8º Comando Regional, e acredito que a nível de Estado todos estão felizes também por estar galgando mais essa graduação aí na carreira. Bacana, Janssen, como eu disse ao sargento Godoy, falar a você também que você possa fazer jus aí ao trabalho que sempre vem fazendo como policial militar aqui no município de Juiz, e agora como terceiro sargento. Obrigado a todos por confiar no nosso trabalho, né, na Polícia Militar. Então, em nome do comandante aqui regional, eu queria que todos os policiais se sintam agraciados aí com a nossa promoção também, pra nós, na certeza de sempre somar com a instituição e com a sociedade. Muito obrigado aqui aos terceiros sargentos Janssen e também ao Godoy. Em nome deles, parabenizo aí mais uma vez os demais que foram promovidos, sargento Joilton, Renan, Daluz e Tolim. Parabéns aí aos novos sargentos da Polícia Militar aqui do Comando Regional 8, 20º Batalhão. Valeu!